Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas 2017 galera e isso galera no último vídeo a gente jogou pelo campeonato pela UEFA Champions League melhor dizendo pela UEFA Champions League e estava torcendo aqui para o Real Madrid perder aqui para a equipe do Roma mas o Real Madrid conseguiu a vitória lá de o jogo foi 4 a 1 por Real Madrid o Real Madrid conseguiu a vitória está ali ali com 7 pontos a gente está aqui em cima colocado aqui com 6 pontos galera mas no próximo vídeo a gente tenta ganhar aí parece que vai ser a gente vai pegar o Roma agora é o jogo de foto parece que é contra o Roma agora aí bora tentar ganhar para eles galera mas bora aqui para o jogo a gente vai fazer um jogo aqui contra a equipe do Anges aqui ó essa equipa aqui do Anges essa aí vamos que vamos contra eles a gente está aqui em 4 colocado aqui com 25 pontos empatado aqui com a equipe do PSG vamos que vamos para essa primeira rotada aí aqui do vídeo aqui contra a equipe deles aí ó a gente vai jogar em casa com a nossa torcida vamos que vamos para dar uma olhada aqui eles vêm de 2 derrotas a gente vem ali de 2 empates consecutivos aí no campeonato para ver bora pegar nosso time deixa eu ver aqui acho que nosso time esse é o time galera eu acho que a gente vem aí de 2 empates eu acho melhor a gente mudar vamos mudar aqui eu vou botar aqui Mbappé aqui de titular aqui com com Carillo aqui no ataque esse vai ser o nosso ataque aí para a gente jogar contra eles você ver aqui no meu campo meu campo vai ser isso aí é só essa mudança ali no ataque deixa eu ver aqui no meu campo próprio como eu vou deixar em todo o campo a gente vai jogar em casa bora aí em busca dessa vitória para cima deles galera é isso aí é só essa mudança aí vamos que vamos encontrar a equipe do Anges vai ser tendo de casa com a nossa torcida e isso galera vamos que vamos encontrar a equipe do Anges SCO ali bora tentar ganhar essa vitória conseguir essa vitória porque a gente vem aí de 2 empates consecutivos bora tentar sair daqui de casa aqui jogando bem jogando aí fazendo um futebol arte aí com a torcida gostando ó mas tem o lança ali no contra-ataca ali da gente pode sair o primeiro gol em Bappé tá lá dentro o gol do Monaco 1 a 0 ali aos 12 minutinhos do jogo começou agora o jogo ali a gente já começa a vir no placar jogo totalmente equilibrado aí no meu campo ali até o lança ali pra eles não é falta ali na entrada da área ali só amarelo ali seu juiz Moutinho e esse aí amarelado do nosso bicicleta expulsar o nosso meu campo ali amarelado ali Moutinho nosso meu campo direito ou esquerda eu de esquerda né já até me esqueci é faca valeu primeiro tempo ali 39 tem o lança ali pra gente Fabinho chuta ali nas mãos do goleiro Michel aí da equipe deles bora dar uma olhada aqui na nossa equipe a gente tá indo muito bem lá cinco chutes contra quatro, sem dúvida que eu posso bola ali passes errados aqui que a teve escanteio não deu pra ver ali a gente tá indo muito bem ó Sherman é o único que tá indo um pouco mal ali aqui ó vou deixar ali mais um pouco eu acho hein galera ou bota aqui de arrasca aí tá eu acho eu vou colocar de arrasca aí tá aqui mais negócio aqui Moutinho aqui está ali com amarelo hein galera eu não sei se é uma boa a gente já tirar aqui de cara ele não vou deixar ele mais um pouco então aí ó pra gente não perder ali o meu campo né se não tem povo também eu acho que tô pensando em tirar ele aqui porque tá amarelado vamos que vamos aí pra esse segundo tempo aí contra a equipe do Anges tomara que a gente consiga que essa porra a gente tá indo bem jogamos bem no primeiro tempo já começamos abrindo a placa é a gente tá indo muito bem na partida mas bora fazer uma mudança eu tô gostando de ver ali meu cão mas Germain não tá não melhorou então bora botar aqui ó bora botar aqui de arrasca então não sei se Germain jogaria bem do outro lado bora testar bora testar ele não tá jogando bem aqui na esquerda então bora botar aqui na na direita aqui pra ver que ele joga bem vou tirar aqui Moutinho que está amarelado aí pendurado aí com o cartão amarelo no ataque Mbappé fez um gol no primeiro tempo mas no segundo tempo não vem jogando bem então bora botar aqui Falcão Garcia pronto só essas duas mudanças aí vão que vão aí para essa reta final do jogo e contra a equipe dele a gente vem jogando pincelos tá passei mais um golzinho lá mas também eles também eles podem ali fazer um golzinho bora aí tocando a bola bora tentar ir pelo menos fazer só mais um golzinho ó tem um lance ali pra gente ali de lado de o meu campo e deu certo ali aí faz um golzinho ali pra gente 2 a 0 contra eles ali a gente consegue uma boa vitória 3x8 contra 7x58 e pode sair mais um ali ó pode sair mais um aí no saco Clássimo tira zaga não é gol ali do do Manuco 3x0 goleada aqui dentro de casa aqui a gente jogando com a nossa torcida boa vitória ali jogamos muito bem conseguimos ele ficar com a pós bola também ganhamos ali chutes é gol ganhamos aqui chutes é total de chute ganhamos chute é gol ganhamos e esquenta é nossa ganhamos e tudo até na placa beleza a gente jogou muito bem contra eles bora 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 aqui bora ver aqui os outros resultados aqui dos jogos aqui estamos a ter mais resultado Paris Saint Germain também ganhou aí para a equipe do Bordeaux de ali de 3 a 0 ali contra ele e vai ser o nosso adversário agora hein galera bora aí contra eles a gente joga aí contra a equipe do Bordeaux a gente está aqui em segunda colocada ali com 28 pontos o líder é a equipe do Paris Saint Germain mais conhecido como PSG mas vamos que vamos agora contra a equipe do Bordeaux aí e aqui galera sai aqui os melhores jogadores aí do mês tem um mês de terça-feira mês de novembro acho que foi o mês de novembro aqui ó Subacique e nosso zagueiro aqui reserva aí que vem entrando bem nos jogos aí pode ser titular mais pra frente é só teve esse aí do nosso time só teve ele então bora pro jogo aí contra a equipe do Bordeaux que vai ser aí pelo campeonato francês pela Ligue 1 vamos pegar ele que é do PSG não tá jogando nessa rodada só na próxima rodada bora aqui pro jogo ele vem de derrota a gente vem de uma boa vitória aí contra a equipe do Andres deixa eu ver aqui ó a gente vai com essa mesmo time vai com esse mesmo ataque não sei a gente jogou bem no primeiro tempo eu gostei mais do segundo tempo no segundo tempo jogou melhor então bora começar aí com o Falcão Garcia na equipe é só essa mudança eu achei Fabinho tá um pouco a moral um pouco ali mais ou menos mas vou deixar ele aí é só essa mudança aí no time ou não sei não sei eu acho que vou fazer alguma mudança aqui mais drástica aqui no time galera tem acho que entrou bem no último jogo então vou voltar e vou começar com ele jogando é vou começar aí com ele jogando aqui já é ou não ou não arrisco não não vou arriscar porque a gente tá brigando aí pela liderança a gente tá na vice-liderança então bora pro jogo aí contra a equipe com esse mesmo time que a gente veio e conseguiu uma boa vitória lá contra a equipe do Andres do Andres esse aí vão que vamos encontrar ele vai ser aí fora de casa o jogo e isso galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra a equipe aí do Porter Austin vão que vamos aí tomar aquele jogo e venha com o jogo fora de casa aí bora equilibrar essa bola aí porque tá ó equilibramos ali já começamos segurar mais a bola ali ó jogo totalmente equilibrado ali no meu campo tem um lance ali pra gente Fabinho invadinho na trave tira a zaga deles quase ali que a gente consegue abrir o placar nesse comecinho do primeiro tempo ali 0 a 0 por enquanto ali vamos que vamos vamos que vamos aí dá pra gente conseguir essa liderança do campeonato parcial demais vai ser a liderança tem mais um lance ali escanteu pra sempre pra gente ali Bernardo Silva cor do monaco 1 a 0 ali carilho abre o placar pra gente lá os 30 minutos de jogo ali meia horinha de jogo a gente já começa ali abre o placar estamos indo muito bem na partida tem mais um lance ali pra gente a falta ali na agora a lá direita ali para a filha ali expulsa ele se expulsa a você expulsa ele expulsa ele ali expulsa 1 a menos em campo ali a gente agora tem uma mais em campo vamos que vamos ali contra a equipe do Porter Austin a gente vem jogando no pin e ainda mais com uma mais em campo vamos que vamos tomar aquele para a gente consiga aproveitar essa vantagem vai acabar o primeiro tempo com a 0 para a gente contra eles bora dar uma olhada aqui na nossa equipe bora dar uma olhada aqui como é que está se saindo nosso time é falcão garcia está mais ou menos não vem jogando aquele futebol do começo da temporada mas tá bom eu vou deixar mais um pouco é não vamos dar de quem por enquanto está jogando bem também que germany então vamos que vão e para esse segundo tempo e contra a equipe do bordeaux a gente vem jogando bem demais em um jogo são que vão e para esse segundo tempo e contra a equipe dele vai rolar a bola ali contra a equipe do bordeaux tem um lance ali pra gente ali bernardo silva falta ali e olha o cruzamento pode ser mais um tá lá dentro novamente ali carinho 2 a 0 contra o bordeaux galera bora mudar bora mudar não é pode ter mais um lance ali pra gente olha ali molde um cruzamento falcão garcia boa falcão garcia era esse gol tá esperando em 3 a 0 contra o bordeaux de 50 minutos eu vou mudar só quando der ali 70 minutos de jogo e tem mais um lance ali um lance atrás do outro ali falcão garcia toque de bola no mel na trave fica ali nas mãos do goleiro ali da equipe do bordeaux bora mudar galera bora fazer uma mudança bora dar uma olhada aqui na nossa equipe jogando demais aqui falcão garcia nossa nossa equipe está indo muito bem mas vou mudar aqui só vou mudar bora testar agora aqui terrasqueita com multinho no time e na zaga aqui no meu campo bora botar aqui henrique aqui ó no lugar de fabio de fabio é só essas duas mudanças por enquanto fã que vão e contra a equipe do bordeaux tem para esse restante do segundo tempo entre as nossas duas substituição fã que vão encontrar eles ali dá pra sair mais galera dá pra sair mais um golzinho ali é reta final de jogo e 3 a 0 novamente agora contra a equipe do bordeaux de boa vitória que jogando fora de casa aqui ó não posso bora ganhamos em chute ganhamos também aqui ó é em chute a gol e ganhamos aqui chute a gol e ganhamos total de chute fomos muito bem na partida nosso melhor jogador da partida que foi aqui carilho fez dois gols multinho ali deu duas assistências falcão também jogou bem fomos muito bem nessa rodada bora ver agora a partida do psg galera bora ver como é que foi lá eles né a gente aqui não se vi se da dança ainda porque o santa tem ganho este eu acho que a curso feito em que ele vem ganhando bora ver agora a partir do psg como é que vão se sair bora ver aqui ó olímpico em marcelha contra a equipe do psg bora ver quem vai levar a vitória vai ser nossa psg ali 3 a 1 ele na equipe do olímpico e beleza a gente está aqui em terceiro colocado ainda ali com 31 pontos jogo totalmente equilibrado aqui o campeonato estamos ali com 31 pontos psg também e o santa e atentão ele todo mundo então esse próximo vídeo vão jogar pela uefa champions league contra a equipe do roma fora em busca dessa vitória parei e para liderança porque o manchester city vai jogar querendo a vitória lá contra a equipe do real madrid embora tentar fazer nosso dever de casa e e ganhar para o roma mas vai ser no próximo vídeo então finalizou o vídeo por aqui galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo e deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera que os amigos é até o próximo vídeo fui